Olá, que tal? Olá, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estudar os tratamentos de saúde. Vamos lá? Medicinas e outros. Remédios e outros. Termômetro. Termômetro. Pomada. Pomada. Harabe. Xarope. Inyección. Injeção. Pastilha. Comprimido. Tirita. Curativo. Esse exercício nós temos no nosso livro e nós vamos fazê-los juntos. Que necessitam los ninhos? Do que as crianças necessitam? A. Ela está com dor de cabeça. Necessita pastilha. B. A menina caiu de skate. Necessita tirita. C. Ele está com dor de garganta. Necessita harabe. D. O menino fez uma cirurgia. Necessita inyección. E. O menino está com febre. Necessita termômetro. F. O menino machucou o joelho. Necessita pomada. Vamos conferir? Então é isso, crianças. Espero que tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima!